A Comissão Europeia estabeleceu em nove meses após um primeiro esquema vacinal completo a validade do certificado de vacinação contra a covid-19. A medida vale para quem viajar pelos países membros do bloco. De acordo com o comunicado publicado nesta terça-feira, o objetivo é incentivar as doses de reforço. A nova determinação entra em vigor no dia 1º de fevereiro, a não ser que a maioria dos eurodeputados se oponha. Para a Comissão Europeia, a duração da validade dos certificados de vacinação, estabelecida em 270 dias, pretende dar aos cidadãos e às empresas a certeza que precisam para planejar suas viagens com confiança. O uso do documento para acesso a restaurantes, shows e outros eventos continua a seguir as legislações de cada país. O certificado de covid comum comprova uma vacinação, uma infecção de covid-19 em menos de seis meses, com um teste negativo. Mas o surgimento da variante Ômicron obrigou que alguns países do bloco, como Portugal, Itália, Grécia e Áustria, introduzam novas restrições de emergência. Eles também passaram a exigir aos viajantes europeus, inclusive vacinados, a apresentação de um teste negativo para acesso em seus territórios.